Um vilarejo no alto de Caruaru que abriga um legado de mais de 700 artistas que fazem artes figurativas através do barro. O barro do chão do Brasil, a arte que vem nessa parte do título do enredo da mocidade terra de nosso céu, tributo a mestre Vitalino. E aí tem estrelas de nosso chão os discípulos dele. Uma forma da Vila Vintém reafirmar a qualidade artística do homem simples do Brasil profundo. Bem-vindos à coleção do francês Jacques, que homenageia a glória da arte popular brasileira. Museu do Pontal. Imagina vovô Jacques, a partir de 1950, amigo de mestre Vitalino, colecionando essas peças. E aí, Nora, Ângela, casou com o filho dele, teve o filho, o neto, o Lucas. E aí, parece que passou hereditário este amor pela arte popular brasileira. Olha, eu acho que pode ser. Todos os brasileiros podem ter esse amor. Eu já acho que é impossível não se apaixonar pela arte popular brasileira. É realmente única, né? O próprio mestre Vitalino, ele inventa algo a partir de um cenário, de um contexto, que um monte de gente fazia coisas com o barro. E aí, ele tem uma criação própria. Eu acho que é por aí que a gente vai. O Gilberto Gil, quando esteve no museu do Pontal, na antiga sede, ele falou que o mestre Vitalino era como um Luiz Gonzaga para a música popular brasileira. Ele é aquele figura que vai comunicar a todos essa arte e como essa arte tem espaço, como ela é importante. Então, ele não só impacta o alto do Moura e seus discípulos, mas o Brasil todo. Olha, eu fico imaginando o vovô Jaques emocionadíssimo com mamãe, filhote. E agora, o que é que eu tenho para ver mais? É uma surpresa. Eu adoro. De um artista que passou a ser artista porque ouviu no rádio, falando de um artista, Més Vitalino, que era incrível. E ele falou, eu quero ser artista também. E a gente vai ver o que ele fez. Me surpreenda, me surpreenda. Essa é obra de Adalton Lopes, de Niterói. E ele aqui resume um pouco do que são as escolas de samba. Gente, olha, alegoria, quesito, baianas, obrigatoriedade, as alas, olha, bateria, olha os ritmistas, olha a porta-bandeira e mestre-sala. E também uma grande homenagem das bandeiras, todas as bandeiras das escolas. Que lindeza a coleção do Pontal, muito obrigado. Carnaval em miniatura. Em miniatura. Agora, de verdade. Vamos para a resenha? Agora! Eita, a resenha da mocidade, meu Deus! O cangaceiro vem aqui, aplaude o cangaceiro. Qual o seu nome? Meu nome é Carlos. Carlos, cangaceirão, né? Mais ou menos, a Josemaria Bonita. Amado, esse enredo da mocidade, o que é que tu achas? Eu acho lindo, eu acho lindo, representativo, e é um momento que a escola está se abraçando cada vez mais. Então ele chegou na hora certa, ele chegou com uma chama do braseiro, que aquece, que ilumina. E é o que a gente precisa. Precisa tudo, aquecer. Viva a mocidade! Um artista esculpim da mocidade, uma dama esculpim da mocidade. Tia Nilza! Ser mocidade é ter amor àquela estrela, que ela não ri, ela não fala, ela não chora. Ela só quer ser abraçada, iluminada por todos nós. Aplauda, a senhora é babada! A união que é o povo em procissão Chega a folia, chega a caba do marinho E o marido no caminho, o doeste morrinho Eu me encantei com o Alto do Moura. Eu já tinha frequentado como turista E a cada ateliê que eu passava era uma história diferente de vida, né? E a valorização que eles têm pelo chão é algo extraordinário. A mocidade vai mostrar que o legado de Vitalino Deixou grandes nomes para a nossa cultura popular Como Manuel Dócio, Manuel Galdino, Terezinha Gonzaga São expoentes, né? E fazem do Barro Tauá esse mundo encantado brasileiro que é incrível. Que nasce o Nael Em suas mãos, Padre Miguel Ser nordestino é difícil, mas a gente chega lá, entendeu? E chegar na minha escola, que eu vim justamente para conhecer o carnaval, Me apaixonei e a mocidade é a minha vida. Meu amado, essa tua infância mexendo no barro, fazendo teus bonecos, O que que tu te lembra? Me conta das conversas de como era a casa, os bonequinhos. A gente e minha avó moravam na roça, né? E a minha mãe levava a gente para lá no final de semana. Então a gente não tinha condições financeiras, Então a gente fazia os nossos próprios brinquedos. Então a gente fazia os nossos boizinhos de barro, Nossos bonequinhos, que eram nossos filhos, Nossos maridos e esposas, era isso. Entendeu? E é uma história bonita. E quando a mocidade lançou o enredo, Cara, foi muita emoção. Ó rainha bonita, Só teu rei que é cacete, Ramião chadejo, Ramião chadejo, E aí? Depois que fez, Foi venho de barro. Obrigado. Obrigado. Bom de pra onde? Para a Vila Vintém? Só pode ser. Só pode ser. Ou pra Caruaru. Podemos ver. Posso contar uma fofoca? Sim. Já vi Diego Nicolau chorar como uma criança pela mocidade independente. Ele não chora, Mas chora de se acabar. Choras por quê? Eu não sou um cara cria, Do chão mesmo da mocidade, Hoje eu nasci, Sou de outro município. Mas ninguém explica isso, É amor, né? Não, se apaixona. E ela se apaixonou desde criança, Desde oito anos de idade, Quando eu vi o Viraviru passando na avenida, Daqui me tomou de um jeito que nunca mais consegui pensar em outra agrimeira sobre ele. Uma frase do samba que particularmente toca a tua sensibilidade, Que tu acha que resume direito este enredo que pode chamar a multidão na sapucaí. Aquela parte que diz, Ali dá pra viver, Da lama renascer, Marias e José, No céu que moram pés raiz, Fiel retrato desse meu país. A gente decidiu esse ano que ia fazer um samba bonito. A gente queria fazer um samba de poesia o tempo todo. Cada verso foi pensado. Ali dá pra viver, Da lama renascer, Marias e José, No céu que moram pés raiz, Fiel retrato desse meu país. Nordestino, Retirante da saudade, Mais um filho deste solo pioneiro, Um artista esculpindo a mocidade. Segue o carro de poesia o pinhão no barreiro, Oh rainha bonita, Só tem alguém cadaceiro, É a vida um xadrez, Travar o legado, Quem foi que fez? Foi Deus o pago. Segue o carro de poesia o pinhão no barreiro, Oh rainha bonita, Só tem alguém cadaceiro, É a vida um xadrez, Travar o legado, Travar o legado, Quem foi que fez? Foi Deus o pago. Olha pelo minha terra, Som de estrela de João, Traz o Antônio, Minha amada, Paz de Cícero, Romão, A alumia, O teu povo em procissão, A alumia, O teu povo em procissão, Mas chega, Chega a colia, Chega a calva no marinho, Me dá as flores no caminho, O meu teste coloriu, E de repente, Essa gente independente, Faz da grida seu patente, Manda um pouco de Brasil, Amassa, Amassa, Deixa ter o maçapé, Lá no meu alto do moro, Um pedacinho de fé, Amassa, Por sede, Manda caru, Lá no meu alto do moro, A Fins, Bilear, Caru, Aru, É meu cardeal, Sou a chama do braseiro, Sou o destino, Retirante da saudade, Mais um filho, Nesse solo pioneiro, Um artista esco, Fica a mocidade,